Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Terceira Dimensão. Damos conta hoje do concerto completo de Flávio Cristóvão e Sara Cruz na sala de espetáculos mais emblemática da cidade de Angra do Heroísmo. O Teatro Andréz. Música 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 Desejmo Música Música Muito obrigada. Antes de mais nada, eu e o Flávio gostávamos de dizer que é um prazer enorme estar aqui no Teatro Angrense, com uma sala cheia. É mesmo muito especial para nós. Estou a falar para os dois porque tenho a certeza que eles sentem a mesma coisa. E muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. Nós esperamos que gostem. O tema que toquei agora chama-se Tastes. E o próximo chama-se Red Lights. A CIDADE NO BRASILE Amém. Between these red lights, between these red lights, it's easier having it said than having it done, and promises come and go just like the sun. Well, I'm a sinner in a city that fits me like love, haunted by a shadow of a child blink of bored love. Didn't you hear, hear nothing sounds the same? We fool ourselves in a battle through the rain. Oh my dear, have no fear. Well I'm here for the good times, here for the hard times, here for all that's wrong and all that's right. We echo through the night, between these red lights, between these red lights, between these red lights. Aplausos 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 What to do Aplausos 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 proven Aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto